Por exemplo, isso é uma vergonha. É preciso passar o Brasil a limpo. Essa... Você não enjoou de há 35, 40 anos ficar nessa... É preciso passar o Brasil a limpo. Todo dia você tem motivo para falar essa frase. Não vai acabar do jeito que eu estou vendo as coisas, não vai acabar nunca. Mas é gozado, porque as pessoas me cobram. Essas duas frases, as pessoas me cobram. E tem uma outra frase que eu brinco, que não é minha, mas eu uso faz tempo que eu não usei. Está tudo dominado. As pessoas me cobram. Isso é uma vergonha, as pessoas me cobram. E essa está tudo dominado foi para o morro, hein? Não, veio do morro para mim. Por isso que eu disse que não é minha. Eu que uso, veio do morro para mim. Está tudo dominado. Quando eu vejo uma situação similar ao morro e tal, eu uso isso. Está tudo dominado. Faz tempo que eu não uso. Uma delícia falar isso. Está tudo dominado.